Para tudo que é bomba! Galera o relatório do Collider confirmou, é confirmado, é mais nada de teoria não rapaz confirmou o surgimento do Heranha-Averso e até o Andrew Garfield, sim, o Homem-Aranha, o segundo Homem-Aranha lá ele foi confirmado no próximo filme do Homem-Aranha, do Tom Holland, de Homem-Aranha 3 e você pensa que é só isso? Acabou, Pedro! Não, tem muito mais, tem muito mais personagens chegando pessoas que já apareceram, tudo confirmado, vilões confirmados, você vai ver tudo nesse vídeo se liga, esse aqui vai estar fera de mar, vamo lá Galera 2020 está sendo um ano diferente de tudo que a gente já viveu, não é? Fala a verdade ninguém esperava ficar tanto o tempo preso dentro de casa, mas se você assim como meu irmão pode esperar para fazer aquela viagem quando tudo normalizar, fica de olho nessa dica eu já estou me organizando aqui para viajar no próximo ano, é o tipo de coisa que não dá para fazer de uma hora para outra, concorda? Tudo tem que ser programado, a viagem tem que ser programada mas eu estou tranquilo por quê? Porque eu estou usando a minha conta digital do banco BS2 o banco oferece um serviço de câmbio sensacional que você também pode ter já imaginou o banco entregando sua reserva em dólar e euro aí mesmo na sua casa? é mordomia demais galera, é para se sentir patrão eu agilizo tudo por esse app aqui ó, endereço de entrega, alerta de taxa de câmbio tudo muito simples, tudo muito seguro, e para abrir sua conta ilimitada no BS2 sabe quanto custa? nada, é grátis, você faz aí mesmo com seu celular e movimenta tudo pelo app sem mensalidade você não paga nada, pega o seu celular, baixa, acabou, pronto, assim facinho assim você economiza muito tempo, muito dinheiro, da mesma forma que eu faço e você vai juntar aquela grana para viajar, galera é só alegria não espera nada não, clica agora no link da descrição e abra sua conta também, é grátis, é muito rápido ENS TRANX, Peter aqui, e chega de ir, senhor Stark, senhor Stark, senhor Stark não, sério, a Marvel enterrou de vez o personagem do Robin Downey Jr, e agora o Tom Holland vai ganhar novos mentores pô, estava na hora né, é vazamento e é vazamento dos bons, aliás esse não é nem vazamento é certeza e vai rolar, ok? Acabou, o Homem-Aranha 3 está vindo aí e vai ter aranha versus sim está cheio de personagem confirmado, eu vou te mostrar todos eles assim, que você se inscrever nesse canal porque a sua inscrição é muito importante, me dá essa energia toda para estar sempre aqui para você rapaz, e olha que eu nem tomei energético agora, não, tomou só um golinho né mas é bom, porque pô, olha a notícia que eu vou dar para vocês, então é muito importante que vocês se inscrevam não tem nada a ver, mas é importante, concorda? Então vamos lá Pois é galera, dessa vez a gente não precisou esperar o Tom Holland abrir o bico né, soltar spoiler para todo lado para confirmar qual era a universal, ele até conseguiu se conter, legal, dessa vez foi, mandou bem a parada da vez é que o Collider, pô, casca grossa, um portalzaço né, ele enviou um relatório e o texto traz algumas informações importantes para a gente, informações bombásticas que eu vou dissecar aqui para vocês, ok? e já vai se ligando porque a gente vai ter a volta do Andrew Garfield a gente vai ter a volta da Kiss and Dance, que foi a Mary Jane Watson na trilogia do Sam Raimi a gente vai ter o Alfred Molina, reprisando o papel do Otto Octavius, do Dr. Octopus vai ter o Jamie Foxx no papel de Electro, esse já tinha sido confirmado antes né e ainda existe a possibilidade da Emma Stone também fechar contrato para interpretar a Gwynn Stacey tá tipo, tá acontecendo muito rápido galera É bomba atrás de bomba mas olha só, não é só isso não, tá bom? Não acabou não só se vier tarde, já vi a e-mail aqui nesse vídeo eu tô animado rapaz, agora que o Multiverse está todo bagunçado por causa dos eventos de Vingadores Ultimato, quem? também vai dar as caras no filme, é o Doutor Estranho e não é para tirar coelho da cartola Tu acha que o cara é magiquinho? Tipo de magiquinho de baralho? Não Doutor Estranho está chegando para ser o mentor do Homem-Aranha no filme chega de... Sr. Sterkett, Sr. Sterkett Pô, esse é chato pra caramba, estava chato, já assisti todo o filme... Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch, tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch... Pô, cala a boca! Agora é senhor estranho, hein? E parou por aí. Nada disso! Vai ter Aaranha-Verso e o Homem-Aranha do Tom Roland deve explorar outros mundos! Pô, o cara tá virando tipo, tipo, é, é, esse cara cósmico, né rapaz, coisa louca, né? Pô, mano, ah, lembrei, o Guardiões do Galáxia, é aí que falhou por um momento. Pô, a gente sabe que Vingadores do Ultimato apareceu pra expandir o que a gente conhece de multiverso usando a viagem no tempo. E a gente até ficou um pouquinho ansioso lá no Longe de Casa pra poder ver o multiverso. Tava geral naquela expectativa com o mistério que tinha chegado falando do multiverso. Tu não achou que, pô, o cara tava falando do multiverso, então vai ser multiverso mesmo. O lance é que não teve multiverso de Omeria 2, mas teve o JJ Jameson. Eu tinha previsto que ia ter, rindo da minha cara, né? Falaram que eu era o Jorel. Pô, sacanagem, pô, eu tô falando que Krypton vai explodir se for rindo da minha cara. Eu falei que ele ia aparecer. Pô, foi o JJ Jameson apareceu, que por si só já foi uma bomba que ninguém tava esperando. Só quem segue o Inerte. E se o JJ Jameson fez questão de botar hype na galera, tipo, só o foda dele aparecer lá já deu hype, imagina com o multiverso. Galera, vamos lá. O Andrew Garfield, tá vindo aí, é outro Homem-Aranha e era uma parada que ninguém botava fé no passado. O que hypeou a galera mesmo foi o filme do Aranha Verso em animação. Aquilo ali deixou, tipo, geral na vontade de ver o encontro entre todos os Homens-Aranhas, né, de todos os filmes. E o Andrew Garfield é um Homem-Aranha que muita gente gosta. É fanservice, assim, tipo, de caviar, do mais alto nível. Ainda mais com o Electro chegando junto. Pô, tá vindo Homem-Aranha e um vilãozinho dele junto, né? Dois personagens do mesmo filme aparecendo. Três, se a gente contar que a Emerson tá vindo aí pra ser a Gwynn Stacey. E todo mundo sabe o que aconteceu com a Gwynn Stacey no filme do Andrew Garfield. Será que tá vindo a Spider-Girl? É bem possível, porque foi assim que aconteceu, né, nos quadrinhos. Mas isso eu tô falando só do universo do Andrew Garfield. Eu acho que a bomba maior, e que tá todo mundo esperando, é a chegada da trilogia do Sam Raimi no UCM. Do Tobey Maguire, né, o Sam Raimi é o diretor. E se você pensa, tipo, que o diretor vai ficar pistola de ver os personagens dele chegando no UCM. Pode esquecer, não tem nada disso. Sabe por quê? Porque o cara tá vindo pra comandar o próximo filme do Doutor Estranho. Ele é o diretor, ele é o cabeça do Doutor Estranho. Não, do filme do Doutor Estranho. O cara já entrou de cabeça no UCM e já pronto pra ganhar. O tio Aquila dele, rapaz. E haja tio Aquila. Porque é muito din din. Tá todo mundo ganhando nesse negócio aí. Mas a confirmação mesmo é graças a Kirsten Dunst e o Alfred Molina. Eu sei que tem uma galera aí que não curte muito a Mary Jane da trilogia do Sam Raimi. Mas que ela foi marcante, pô, isso foi. E não é sabendo que não existe Mary Jane no UCM, né. O que tem no UCM é a MJ, né. MJ que é a namoradinha do Tom Holland, a Zendaya. Enfim, não tem a Mary Jane no UCM. Muito menos com a Stacey. E ainda assim, meu hype maior com isso tudo é a chegada do Doutor Octopus no UCM. Pô, é pra esculachar geral. Botar o Tom Holland no chinelo. Rapaz, é vilão casca grossa. Tá chegando pra quebrar tudo. O Tom Holland tá acostumado com vilãozinho. Nego de regime de regime de homesteading. Ah, rapaz. Pô, fala sério. Agora tá vindo um pica. Um vilão raiz, pô. É bom demais, caramba. Não é bom demais? Você não curte? Olha, vocês querem saber? Pedro, qual a trilogia que você mais curtiu? Pra mim foi do Sam Raimi. Acho que não é nem... É, não tô nem escondendo de ninguém. Eu sempre deixei claro que pra mim, todos os vilões do Sam Raimi, o Tobey Maguire, tudo pra mim foi melhor na primeira trilogia. Eu gostei demais daquilo. Acho que o Tobey Maguire foi a essência do Homem-Aranha. Principalmente do Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha que tinha, que tipo, bota o óculos, tira, que era, que era zoado no colégio. Esse Homem-Aranha é clássico, né? Quem conhece, ele só não tinha, os quadrinhos só não tinha aquela teia saindo do pulso mesmo. Ele realmente fez um aparelho. Ou seja, nesse caso imitaram, fizeram lá com o Andrew Gaffrey. Então eles uniram um pouco, mas o Tobey Maguire é a essência do Peter Parker clássico. Mas só que falando desse Doutor Octopus nesse filme, tá? A gente tem que lembrar de uma coisa. O Doutor Octopus morreu no filme do Tobey Maguire, naquela cena lá do reator nuclear afundando na água. Você lembra disso? E aí, como é que ele vai voltar? Isso eu posso te responder com uma outra pergunta. Será que ele morreu de verdade? Será que o Doutor Octopus morreu mesmo? Você viu o corpo? Você viu o corpo? Você não viu. Se você não viu o corpo, como é que você pode falar aqui? Não, porque você sabe, né? Cinema, quando não vê corpo, pô. Se é anime assim, tu tá acostumado com o anime, fala a verdade. Não tem corpo, pô. O cara tá vivo. Se ele vai voltar e agora vem pro semi, significa que ele não morreu. Lógico, né? E isso não é impossível de acontecer. A gente sabe que nos quadrinhos ninguém nunca morre de verdade. Inclusive o próprio Doutor Octopus, tipo, já morreu nos quadrinhos assim algumas vezes. E é o que todo mundo esperava, né? Depois daquela saga, aquele troca de mente lá com o Homem-Aranha. Pô, que saga maneiraça, galera. Ele vira o Aranha Superior. Teve uma reviravolta impressionante na história do All New, All Different, Amazing Spider-Man. Já que ali a gente descobre que na verdade o Doutor Octopus tinha armazenado a mente dele num computador. Tipo, o cara é outro nível de inteligência. É realmente um crânio absurdo. Foi a mesma coisa que aconteceu no filme do Capitão América. A gente achava que o Doutor Armin Zola tinha morrido. Mas não. O cara tá vivi-vivaço. Não em carne e osso, mas sim com a mente funcionando em computadores. Então assim, vamos lá. Trazer um personagem que já morreu de volta à vida não é um problema nenhum quando a gente fala da Marvel, né? Não tem dificuldade pra isso. É tranquilo. Agora a gente tem que pensar no jeito que vão fazer isso. Sem deixar furo, sabe? Sem que seja uma parada mirabolante, né? A gente tem que entender que aquilo funciona. Que é real. Tudo bem que você vai falar, pô, é real, Peter? Pô, filme de super... Mas, bom, você entendeu. Tá certo que tudo acontece nos quadrinhos? É mirabolante, eu sei disso. Mas tem base e tem fundamento. Tudo é calculado, pensado em outras histórias. Então assim, a transferência de mente é uma possibilidade. Agora, se isso já tava planejado, aí eu já não sei. E galera, vamos lá. Pensa comigo. Pensa em... Se a Sony liberou, abriu a porteira e geral tá chegando. É, vamos embora, vamos embora. Tá chegando. Essa é a chave pra fechar a teoria que a gente já vem comentando há um bom tempo aqui no canal de que o Araéverso vai acontecer e vai ser um evento gigantesco dentro do sempre. Mas quando eu falo gigantesco, eu tô te falando... É muito tioqueira pra bilheteria. Olha, olha, pega o ultimato, na boa. No... Você sabe ali, tá junto. Se não passar, tá? Na minha visão, é tanto fan service que vai... Pô, acho que até minha avó não tá nem mais viva, né? Mas enfim, ela ia querer ver. Isso que eu ia falar. Até agora a gente só viu realidades paralelas numa mesma linha do tempo. A gente só viu viagem no tempo. A gente ainda não foi apresentado, de fato, né, ao multiverso como ele é. Fora que existe a possibilidade da chegada do cesteto sinistro, né? Eu falei aqui, né, que tá pra voltar o Electro e tal. Só que ainda a gente não pode esquecer que tem o Mórbio chegando na Sony. Tem o Venom. Tem o filme do Carnificina. Tem o Abutre que tá na cadeia. Tem o Shocker. Imagina quando essa galera toda chegar. Olha o que que o Arenta... Olha o que que a Sony tá preparando pra gente. Tão deixando a gente sonhar e a gente tá sonhando grande, cara. Vai ter quebra-paula, vai ter vídeo sem parar aqui no canal. Sem carrinho de pipoca. 2021 promete, promete pra caramba, rapaz. E olha, o que que eu espero desse filme, tá? Vamos lá, o que que eu espero. Eu espero de verdade que seja um filme dividido em dois. Que nem fizeram com o Vingador de Te Mato e a Guerra Infinita e o Te Mato. Ah, Bento, o que que você sempre espera isso? Porra, porque dá vídeo pra caramba pra cá. Fica todo mundo no hype. Todos os blogs ficam sempre querendo saber o que vai acontecer no próximo filme. Cara, é demais, na boa. O universo fica mais alimentado. Eu sei que você, como consumidor final, eu quero tudo de uma vez. Mas é bom quando você vê dois filmes. Você pode ver que fase maneira que ficou Vingadores de Guerra Infinita e o Te Mato. Então você... Dividir em dois filmes, cara, vai ser bom. Até uma trilogia se bobear, né? Mas tem que ser um emendando no outro, sabe? Não pode ter fim no primeiro. Cara, isso é muito bom. Um fanservice atrás do outro. E eu espero, sim, um recorde absoluto de bilheteria, pelo menos pra Sony. Garantido. Não tô dizendo que vai passar, Vingadores de Te Mato. Mas que tem tudo pra passar? Tem, porque... Olha o fanservice. Todo mundo hypado. Por causa do Aranha Verso. Animação, fome, animação, tipo nota 10. E agora chega isso? Imagina um cartaz lá com os três homens aranhas. Até hoje não sei o plural disso, mas enfim. Aproveita o que me diz aí. Mas já pensou isso? E agora que a gente vai ter o Andrew Garfield. Só falta fechar com o Tobey Maguire. Aí ia fechar com chave de ouro. 2021 promete, promete muito. Tô louco pra que passe esse negócio aí, que vocês sabem que eu não posso falar aqui. Vocês não sabem como é que é. Mas isolamento aí, isso é chato pra caramba. Porque ninguém vai pro cinema, né? Aí tem até a promessa que vai acabar o cinema. Ih, rapaz, tá complication isso. Mas de qualquer jeito, tô muito animado pra 2021. O que você acha? Tá feliz com essa notícia? Eu tô feliz pra caraca, né? É tipo eu vim aqui pra falar que voltou o Dragon Ball. Mas enfim, não tô aqui pra falar o Dragon Ball. Obrigado de coração por mais esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que tu achou disso. Se inscreve no canal, porque agora qualquer coisinha... Lógico que eu vou mandar. Aliás, no próximo eu vou falar pra vocês já, hein. Eu vou trazer uma live. Tipo, saiu eu trago em live. Eu quero fazer esse teste com vocês. Porque, pô, pra que eu tenho que esperar no dia seguinte? Pô, aqui, aqui, fala sério. Vocês são fera demais, galera. Não esquece. Ativa o sininho. Para aqui no meu Coracetion. Fui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.